A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 20. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Sireno, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resprendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino, envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deixado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram, e se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Glória a Deus, aleluia! Deus abençoe todos vocês que ouviram essa palavra do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?